Esse flagrante registrado pelo amigo do balanço, você tá vendo aí o motorista que estava dirigindo pela contramão na BR-365 em plena luz do dia, foi por volta de 10 da manhã, independente do horário não é perigo, é como se diz o tempo lá na forca. Olha aí, o trânsito teve que ser parado e um outro motorista correu risco pra ir lá e corrigir o infrator. Você tá vendo essas cenas aí que foram registradas? Olha lá, o cara no meio, no meio da BR, na contramão, dirigindo aí essa picape, tem caminhão parado, meu Deus do céu! O que que aconteceu aí com esse motorista? Não se sabe. Será que tava bêbado ao volante? Passou mal? Barberice? Roda ruim? O que que aconteceu, hein? O que que aconteceu, gente? Que coisa, que coisa!